Fomos convidados para fazer uma exposição no Museu de Arqueologia de Itaipu. É um museu que eu tenho uma afinidade muito grande com ele, pois trabalhei com esse assunto, arqueologia, gosto muito de Itaipu, então recebi esse convite com muito prazer, porque Itaipu é uma fonte de inspiração para mim. Já não é de hoje, já há muito tempo que eu faço desenhos, faço pinturas baseadas em Itaipu, em ambiente de Itaipu. Aprendi a gostar e amar esse lugar com bastante carinho, e foi um prazer para mim fazer uma exposição em cima de trabalhos desenvolvidos com a temática do mar. Itaipu. Itaipu é um quadro à base de óleo, sob tela, que eu fiz um croquis em cima de uma imagem que eu vi na praia, um dia que eu fui comprar peixe lá, e eu de repente levei para casa e descobri uma trindade em Itaipu. Trindade porque eu pintei três barcos, três ilhas e três gaivotas. Aí eu falei, esse quadro é predestinado para meu filho, dedico ele ao meu filho, à minha nora e à minha neta, porque mesmo em frente a esse barco tem a ilha da menina, a ilha do pai, a ilha da mãe e a ilha do pai. E os três barcos. Dei uma pontinha, de repente pode aparecer outro, deixei um espaçozinho. Mas esse quadro eu queria compartilhar com vocês, porque não foi assim de propósito. Eu de repente me deparei com essa tríade lá dentro do barco, mas é uma imagem de Itaipu que é bastante interessante, esse aspecto de terra para o mar. É como se o sal daquele mar tivesse entranhado nas ideias. Por isso a gente resolveu fazer esse trabalho e que eu quero dividir com vocês.